E nesta quarta-feira, no estado de São Paulo, o presidente acompanhou o início de mais uma etapa da construção do primeiro submarino nuclear brasileiro, a montagem do reator. Ele foi conhecer o Centro Tecnológico da Marinha, responsável pelo projeto. Atualmente, apenas cinco países detêm a tecnologia de submarino nuclear. Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia e França. Com o programa da Marinha, o Brasil será capaz de projetar, construir, operar e manter submarinos com propulsão nuclear. A montagem do reator contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Isso aqui é uma coisa fenomenal. Poucos países do mundo podem ter isso aqui e levar com seriedade e com falta de recurso, que foi uma constante nos últimos anos, ainda um pouquinho existente em nosso governo. Esta placa de aço é a pedra fundamental do projeto do submarino nuclear. Com quase oito toneladas e meia, ela será a base do reator nuclear, que será montado neste espaço, para ser testado de forma segura. A previsão é de que o submarino Álvaro Alberto fique pronto em 2034. E além de reforçar a área da defesa, vai contribuir também para trazer tecnologia para outros setores, como medicina, geração de energia elétrica e enriquecimento de urânio. 2034 é uma meta, mas ao longo do caminho, outros benefícios estão sendo alcançados e sendo transferidos para a sociedade. Obrigado.